Como foi? É porque eu já viajei por todos os continentes, né? Então, o Nepal, por ser o último degrau pra você subir ao Monte Everest, eu não fui lá no Monte Everest, até porque eu não tenho interesse de morrer lá em cima. Inclusive, há quem diga que o Davi Friale, o mago do tempo, foi que anunciou que ia haver o dilúvio na terra pra Moisés. Moisés não, pra Noé, né? Foi, eu não tô lembrado. O pessoal fala essas brincadeiras, né? É brincadeira, eu sei, eu tô brincando também. E como é que foi lá, como é que é o povo do Nepal? Tu que viajou muito, o que é que tu tem a dizer do Nepal? É, é muito complicado, porque você não consegue entendê-los, nem eles entendem a gente, mal sabem falar inglês e eu também sei muito pouco. Cabe a pé de água e a gente dá café. Então, mas é um povo muito pobre, muito pobre, mas muito humilde e bons, educados. Com gestos a gente consegue se comunicar. Foi gostosa a viaja, foi boa? Foi, só que devido à altitude é muito ofegante. Visitou a Índia ali pertinho, tomou banho no Rio Gandes? Não. Ali é foda, né, mano? Pô, Friale, o que tu acha dessas paradas, mano? É que não é bem a tua área da profissão, mas, pô, os caras jogam os corpos lá no Rio. É verdade, mano. E aí eles usam a mesma água pra lavar roupa, pra tomar banho, pra escavar dente, pra beber. Que lá não se enterra os corpos, né? Se queima e joga no Rio. A gente entende o negócio da cultura e tal, mas, pô, é foda, porque tem um monte de gente que morre lá por ano por causa disso, né, mano? Tá, e o que você me diz com relação aos índios daqui, da nossa Amazônia, quando nasce uma criança com defeito, ela também é morta, enterrada. E aí? É verdade. Tem isso também. Que pouco se fala isso, né? Eu acho, assim, é claro que eu sou ignorante, nunca estudei antropologia, nada. Quer dizer, até estudei, mas... É, eu também não. Eu apenas estou falando agora como curioso também. Se existe a FUNAI, que é um órgão que trata aí com eles, fala assim, mano, não mata não. Dá pra nós, que a gente leva pra uma instituição do governo e a gente, né? Porque você mata... E eles não matam, né? Detalhe, eles não matam, eles enterram vivos. Exato. O que, pra gente, pra nossa cultura, é um absurdo. É complicado. Não, isso é muito... Eu vi um pouco sobre antropologia, que é o estudo do homem, sobre o homem, né? É, da cultura humana, né? Eu fui, quando eu estudei teologia, né? Então a gente aprende muito sobre isso. Inclusive, nós temos aqui na nossa região, essa cultura que pouco se fala sobre isso. Acho que poucos meios de comunicação... Vamos chamar o Joaquim pra falar sobre isso. O Joaquim lá da Casa Caixina Mala. Tem uma pessoa que eu não... Eu posso até falar o nome dele, eu não tenho procuração pra falar o nome dele, mas eu conheço que foi um cara que... Foi ex-deputado federal Henrique Afonso, de Cruzeiro do Sul, que inclusive criou, adotou um índio, né? De uma certa aldeia, que justamente ia ser condenado por conta que nasceu com defeito. Com defeito não, deficiente. Deficiente, desculpa, deficiente. Defeito que quando se nasce, quando é um aparelho, né? Ele nasceu deficiente e essa criança ia ser sacrificada. E ele, na época, louvável, né? Uma pessoa... Parabéns pra ele, ele foi lá e adotou esse índio, criou e levantou isso como bandeira na época e pouco se falaram sobre isso, né? E então essa cultura, eu conheço um pouco, porque eu já fiz, eu já... Não sei se eu já te falei, já falei isso. Eu já falei isso aqui, quando o Wanda só veio aqui. Eu fiz uma viagem em 2010. Eu passei 23 dias de Sena Madureira até Santa Rosa do Purus. A gente foi de barco, foi uma viagem maravilhosa. Comendo gente até lá, sim. É, fazendo um trabalho com a doutora Silva Boni, que hoje tá em Pescara, na Itália. Inclusive, eu falei com ela hoje no Face. É uma missionária, ela fez um trabalho lá com os indígenas, um documentário, né? E eu tive a participação nesse documentário, fui com eles. E eu visitei várias etnias ali, né? Inclusive, o povo Hunquim, visitei. E lá eu vi muito isso, falar sobre isso. Isso, eles não falam muito sobre isso. Eles não gostam de falar sobre isso, mas isso existe. Qual é a etnia que faz isso? Faz isso que todas, né? Eu não sei exatamente a etnia, mas eu sei que eles fazem. Aqui no Amazonas, no Acre também, eu já li sobre isso. É complicado, né? É complicado e isso existe, cara. Isso é uma coisa que... Mas é a cultura deles, né? Será que a gente mesmo não tem uma cultura que eles olham e falam assim, caralho, os caras são estranhos. Tipo assim, o contrário, que é uma coisa que a gente faça, talvez o negócio da propriedade, né? Porque... Mas aí não tá envolvendo a vida, né? No caso, ali é vida de uma pessoa. Depende, né, mano? Depende, né? Assim, não afeta diretamente a questão da vida ou morte. Tem um cara que eu quero até mandar um abraço pra ele, Alessandro Rocha, missionário Alessandro Rocha, que ele presenciou, numa dessas viagens que ele sempre visita, as aldeias, ele presenciou uma cena. Ele tem um documentário gravado, ele é um cara que faz documentário, né? E ele tem um documentário gravado na qual ele resgatou um indígena que estava... Ia ser morto e ser enterrado vivo. Ser enterrado vivo porque nasceu com um problema de paralisia infantil. Inclusive, ele tem esse documentário, é meu amigo Alessandro Rocha, quero mandar um abraço pra ele, que ele sempre tá acompanhando a gente. Vamos chamar ele aqui. Mas, Friar, por exemplo, a gente tá fugindo da tua profissão, mas a ideia do podcast é isso mesmo. É. Por exemplo, tem gente que... Os indígenas, eles matam algumas aldeias, né? Algumas, enfim, culturas, eles matam crianças que nascem deficientes. E, às vezes, até gêmeos, né? Gêmeos, porque, segundo algumas culturas, quando nasce gêmeo, um é bom e um é ruim. Como não sabe qual é bom e qual é ruim, eles matam os dois, né? É. E aí, mas, por exemplo, não morre gente na nossa cultura por muito menos? Porque, tipo assim, tem gente que morre aqui por 50 centavos. Uma bituca de cigarro. É. Tem gente que morre aqui por muito menos na nossa cultura. O que que tu acha? É, mas aí não faz parte da nossa cultura, não. Isso aí são os, digamos, marginais da lei. Será que não faz parte, se tu for, se tu tiver em Copacabana com o celular na mão, tu não vai ter medo de ser assaltado e ser morto? Pois é. Pois é. Então, meio que faz parte, sim, da nossa cultura. Pelo menos o medo faz. Mas ele é punido, né? Deve ser punido pelas nossas leis, porque ele está praticando um crime. E isso não é só coisa do Brasil. O mundo inteiro é assim. Hoje mesmo eu assisti, um pouco antes de vir pra cá, lá na Inglaterra, em Londres. O assalto é uma loja, lá um... Os caras entraram, arrombaram com carro, assim, e roubaram tudo. Saiu agora há pouco na televisão. É no mundo inteiro, né? Você vê isso aí, é em Londres, é nos Estados Unidos, todo canto, né? Faz parte, né? Da ruindade também do ser humano. O Amsterdã, que tem um canal aqui, que inclusive faz corte da gente no nosso podcast, Navalha Cortes Podcast, sigam lá. Ele está falando assim, eu tenho paralisia cerebral. Se eu tivesse nascido nessa tribo, eu estava lascado. Pois é, cara. A pessoa... Olha, está vendo? Nada é tão ruim que não possa piorar, né, o brother. Nada é tão ruim que não possa piorar. Um... Tudo bem.